Ele não era violento e ele combatia muito a violência e ele dizia que capoeira não era violência. A capoeira era arte, dança, mandinga, malícia, filosofia, educação, cultura e na hora da dor era que ela passava a ser uma luta perigosíssima. O capoeirista, para bater no seu adversário, ele não precisa encostar o pé, ele deve ter o seu corpo freado, manejado, para ele levar o pé. Viu que o adversário não se defendeu, antes do pé encostar ele freia o pé, porque quem está de parte vê, ele não bateu porque não quis, então não precisa dar pancada. Para bater não precisa dar pancada no adversário. Outro aí disse, você tem o seguinte, você tem que fazer capoeira, os alunos seus, você não pode bater em alunos não. Respeitar os alunos, eles vão me respeitar também.